Aprenda como fazer creme de abóbora, super delicioso e nutritivo. Receita leve e quentinha, ideal para o inverno. Eu vou usar metade de uma abóbora cabotiá, conhecida também como abóbora japonesa. Mas você pode usar 500 gramas de abóbora já cortada, vendida na bandeja, sem casca e sem sementes. Pré-cozinhe a abóbora em uma panela com água quente. Depois que a água ferver, retire a abóbora. A casca fica mole, mas fácil para descascar. Corte em cubos. Se inscreva no canal para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de manteiga com um fio de azeite. Dore meia cebola picada. Dois dentes de alho picados. Junte a abóbora cortada em cubos. Adicione sal e pimenta a gosto. Acrescente água até cobrir a abóbora e deixe cozinhar. Uma colher de sopa de gengibre ralado. Deixe seu like para ajudar o canal sempre a postar conteúdo novo para você. Bata tudo no liquidificador. Se o seu liquidificador for pequeno igual o meu, então bata a abóbora aos poucos. Volte o creme para a panela. Acrescente meia caixinha de creme de leite e sirva. E agora eu vou colocar a panela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto